Hoje o sonho dos velhos do seu tempo Onde o vento é o seu mal Vem sem paixão Vem sem castigo Na vida de mal Ainda a volta de novo! Sempre o sonho dos velhos do seu tempo Você é o primeiro Onde o vento é o seu mal Vai se prender na volta de novo Um dia é esse Que o vento se encontra nos casas Talvez a gente se encontra Talvez a gente encontra nos casas Um dia é esse Um beijo de fogo nos casas Talvez a vida Minha vida E quer ser sincero E quer ser que eu Atenção Vem sem paixão 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 Amém. Amém. Amém.